Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vanda Orquídeas. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e desde já quero agradecer a cada um de vocês que tem curtido e tem compartilhado os meus vídeos. O meu muito obrigada! Eu estou trazendo para vocês hoje essa lindíssima catleia borigiana. Olha que linda! Deixa eu só apreciar mais um pouco essa flor, gente. Planta de fácil cultivo. Essa aqui é a primeira vez que ela floresce aqui em casa. Quando eu trouxe ela, eu trouxe ela já plantada nesse cachepô. É uma planta de fácil cultivo, pode ser cultivada em tronquinhos de madeira, pode ser cultivada em vasinhos de plástico e também em cachepô. A floração dela é muito linda. É uma flor bonita, delicada e tem um perfume maravilhoso. Tá? É uma planta de crescimento rápido. é uma planta também rica em floração. Eu falo rica em floração, por quê? Porque quando eu adquiri essa planta, eu vi ela lá na casa da Fabiana e eu amei essa planta. A dela estava super torcerada e, pessoal, tinha mais de umas vinte e cinco, trinta flores. Linda, linda, linda. E aí eu conversei com ela e ela fez essa muda pra mim. Tá? Então, assim, ela só deu uma flor por enquanto, mas já tem novas frentes e, creio eu, que essas frentes irão sair mais novas florações, tá? Então, assim, é uma planta, igual eu havia dito pra vocês, que se entorcerá muito rápido. Ó! Como tá bonita! Tá muito bonita! Muito viciosa! Tem os Peseudeobubos longos, as folhas são folhas também muito alongadas, ó, folhas grandes, tá? Esse cachepó tá super torcerado, ele tá um encanto, gente! Olha isso aqui! Essas raízes também estão maravilhosas! Olha esse enraizamento! Lá no cantinho, trouxinha de remitsu, tá? Uma planta que gosta de luminosidade, essa aqui gosta, pessoal! Pense numa planta que gosta de luminosidade! Sombreamento 50%, 70%, tá? Gosta de umidade, isso é importante! Quando eu falo umidade, deixar bem claro, gente, é umidade não encharcar a tua planta, tá? Ela gosta de umidade, é uma planta de crescimento rápido, tá? E vale a pena você ter uma uma planta dessa, uma borangiana na sua coleção, tá? Muito linda! Linda, linda, linda! Esse labelo, a flor dela fica maior, tá? Mas por ser a primeira floração, pra mim, tá maravilhoso! Ó, olha que lindo os detalhes desse labelo! Linda demais, gente! O perfume é maravilhoso, tá? Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Compartilhe esse vídeo, tá? Pra que os seus amigos também possam curtir, possam entender um pouco sobre o cultivo de orquídeas. Deixe o seu joinha, tá bem? Ó, maravilhosa! Linda, 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 linda! E é isso! Desde já, quero agradecer a cada um de vocês o meu muito obrigada, o meu forte abraço a todos, e que o Senhor possa vir cada dia mais e mais abençoar a tua vida. Muitas das vezes a gente passa por problemas, por dificuldade, mas Deus, Ele é bom, né? Ele é bom a todo momento, e a todo momento Ele é bom, tá? Tudo de bom pra vocês! E aí Amém.